Nome? Prazer Cristiano, Rafael Matos. Rafael também, ó. Legal. Quanto tempo você tá no grupo? Também, assim como a Kézia e a Isabel. Andou também. Vamos transportando encomendas para todo o Brasil. Já de volta que é pra já. Chegou a trabalhar com ele em alguma outra categoria antes dessa promoção do profissional. E o gol de coros na clínica brasileira que faz o terror do dia da morte? É, 93%. Ah, se você é... Normal, o desvio de dinheiro público, seja para o bolso, seja para... Apresentação Nelson Torifano. Existiam os empregos de datilógrafo, existia uma quantidade enorme de... O nacional informa antes tem ainda um abraço para a Genilda de Jesus, que está nos ouvindo. Genilda de Jesus, dizendo, manda um Feliz Natal para o... Esse é o prefeito da sua rádio. Zey Chouka, 500 e... Prometido quando foi prefeito da cidade de São Paulo. Em nota, a defesa se afirma que... A oração do terço. Com o terço na mão É a sua voz, minha filha, sem marcar...